Olá, eu sou o Ederson Ferreira, sou acadêmico do Projeto de Administração Pública da UERGS e estou aqui para apresentar o projeto Mãos Solidárias, que é a fabricação de sabão em líquido como recurso no combate à Covid-19. Esse projeto tem como orientação a professora Lúcia Rias. A gente sabe que meados de março de 2020 o mundo, então, é pego de surpresa com a nova pandemia, a Covid-19. O contexto da pandemia impacta negativamente as pessoas, desde a sua rotina e também na questão financeira dessas famílias, dificultando o acesso como produtos básicos da higiene, como álcool, gel, sabão e líquido. E também, naquele contexto, se tinha, então, os primeiros índices de mortos pela Covid-19. A crise sanitária pela pandemia chamou a atenção, principalmente dos gestores, que foi a crise ambiental e também pelo contexto da desigualdade social dessas famílias, né? No que tange ao enfrentamento da Covid-19. Para isso, diversas iniciativas se iniciaram, visando minimizar os impactos causados pelas medidas restritivas e pelo avanço da Covid-19. No caso desse projeto, foi a própria produção de sabão em líquido no combate à Covid-19, a partir do óleo de cozinha usado. Para esse projeto, foi necessário três grandes agentes, né? A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a Secretaria do Governo do Estado, né? Que é a Secretaria de Justiça, Sistema Penal e Socioeducativo e o Centro da Juventude de Viamão. O território escolhido para o projeto, né? Foi o território de Viamão, como vocês podem ver aí no mapa. Teve como objetivo a fabricação de sabão em líquido através do óleo de cozinha usado, né? E aí, nas fotos, vocês podem ver desde o processo, né? Da filtração desse óleo, que já foi utilizado, e desde a questão do produto, né? Preparação do produto final, que é o sabão em líquido. Teve a conscientização ambiental, então, através dos jovens, eles tiraram do meio ambiente muitas garrafas PET descartadas incorretamente, trouxeram para servir também como recipiente final do nosso produto e também o próprio óleo de cozinha usado. O projeto, ele proporciona também, dentro dos seus objetivos, um aprendizado no âmbito da universidade, né? O conhecimento promovendo a inclusão socioprodutiva e o espírito de cidadania. Os jovens, então, muitos com ensino médio incompleto, ensino fundamental, achavam, até o presente projeto, a universidade, um espaço distante da realidade desses jovens. Então, o projeto, ele rompe os muros da universidade e coloca esses jovens como protagonistas no enfrentamento à Covid-19, que até então era o governo do Estado, através do Centro da Juventude, né? Que fazia a política de assistencial desses jovens. Então, esses jovens começam a devolver, através do projeto, todo o seu investimento da política pública investida através do Centro da Juventude. Esses jovens auxiliaram as comunidades mais vulneráveis, né? Desde a população LGBTQI+, as próprias famílias e as pessoas inseridas nas periferias de Viamão, e que estavam e que muitos não tinham o acesso para poder combater a Covid-19. O projeto, ele teve com metodologia quatro etapas. A primeira etapa foi o desenvolvimento de uma forma básica e simples. A segunda etapa foi o ensinamento para esses jovens dentro do processo de fabricação e também as normas de segurança, né? Os EPIs. Por a produção se tratar e envolver etanol e salda cáustica, foi necessário todo esse ensinamento e principalmente as normas de segurança. A terceira etapa foi o envasamento, então, nas garrafas PETs do sabão líquido e também, né? Rotulagem, né? Para a produção. E a última etapa foi a distribuição. O projeto, como vocês podem ver aí no mapa, nesses pontos coloridos, são os jovens que, através dos dados do Centro da Juventude, a gente catalogou eles, né? Então, foram 300 jovens beneficiados diretamente, 900 litros produzidos, 2 mil pessoas beneficiadas indiretamente, a família do jovem, vizinhos, amigos, 900 garrafas PETs e 500 litros de óleo de cozinha que poderiam ser colocados de forma incorreta no meio ambiente foram reutilizados para a produção do projeto. Teve uma pesquisa mais avançada que 90% então indicaria para outras pessoas, 90% também diz que ajudou na higienização e 72% diz que o sabão produziu espuma. Foi utilizado para lavar louça, roupa, casa, carro e também as mãos. Esse projeto ganhou destaque e menção honrosa pela Universidade Federal de Minas Gerais, teve uma moção de reconhecimento pela Câmara de Vereadores de Viamão e fez parte da campanha Pode Pela Vida, ficando entre os seis melhores projetos da América Latina, nomeados pelo BID. A gente diz então que as ações realizadas, elas oportunizaram e possibilitaram aos jovens, assim como os docentes e docentes envolvidos, a percepção e o valor da cooperação em sentido de servir a sociedade, transformando e melhorando a vida de todos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.